Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo um ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Vai levantar a mão Vai levantar a mão Vai soltar Vai soltar Geral com a mão pra cima Vem, vem Voladão, isso a potagem é o rap, é o que vocês querem ver Sangue Voladão, isso a potagem é o rap, é o faquinho, o que vocês querem ver Sangue Vem, vem no Mou, Mou, Mou Foi pra ele, caralho O Celeste, caralho O Celeste, caralho Pô, 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 pô Eu quero é ser feliz A rima sai da mente Na mesma É longe eu nasci É E poder me orgulhar Na leste, vim no funk e o Derick eu matar Mas no instante, eu já disse, cê tá fraco Se o assunto for de sangue Eu mato o hip-hop e sempre passo da canção Tog-me é igual seu sangue, precisa de doação Por nada ele chegou fazendo uma paródia Achando que aquilo que ele falou ia ser foda Se é paródia, tudo bem, eu faço agora Você mal chegou e já tá saindo Rima Mas em três, dois, um, rima Mas tudo bem, meu parceiro Tá se difícil aí você morre Até porque eu tô ligeiro Eu tô fazendo até o meu corre Mas tudo bem, eu vou improvisar Até começar a conversar Pra não te ouvir, vim rimar Maravilha, tá legal Tá da hora, maravilha, tá legal Mas vem na CEM da Leste E acabou levando um pau Como assim? Eu não entendi Faço sem K.O Até porque eu sou MC Nós improvisou Ele rima Mano, é sem K.O Você tá gemendo mais do que uma AXFORM Olha parceiro, mas aí é você que passa o mau veneno Eu tô mandando meus versos da mente Se é diferente, imita o Breno Chegou aqui na batalha e não mandou um verso bom 3, 2, 1, rima Paródia de novo Isso todo mundo viu Você é um baba-ovo Porque seu verso não é frio Você fala isso Mas agora tá tudo bem Dom, dom, dom É uma coisa que você não tem Não é que ele não par Mas se eu tivesse aí onde vocês estão Eu ia estar pensando O que eu vou fazer agora, pai? Vamos lá Maravilha, quem gostou das rimas de Sabu Maravilha, quem gostou das rimas de Dereck Como é que é parceiro? Tá equilibrado Vai ficar foda Já vou pedir mão direta Levanta a mão quem gostou das rimas de Sabu Vou ter que contar, pode abaixar, calma Levanta a mão quem gostou das rimas de Dereck Pra mim deu Dereck, pai Você quer olhar de novo? Levanta aí geral pro Dereck Dereck, 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 Dereck Dereck Olha lá, olha lá, olha lá Abaixou Sabu A manchinha aqui mais nas laterais É Dereck, certo? Dereck 1x0 E tudo que vai Vai, caralho Vai, caralho E aí, aí, aí É assim ó Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Caralho Y ver o o o o o o Você é o palhaço, faz todo mundo rir Mas chega aí em casa e chora no banho Toda vez, quando você me enfeita sem falar Eu tomei um pau para o Derick Na batalha da Leste Mas tudo bem, eu fiz um teste Você toma um pau pra mim na batalha da Leste Não vai fazer algo que pede Falou que eu sou um palhaço, mas me if tem Não esquece o bobo da corte, invade a camarada do rei Falou de graça, o verso estático Falou que o palhaço chora, ninguém entende a lágrima do pagliate Tá entendendo? Olha o parceiro, sabe que agora eu te elimino Hoje eu passei uma explicação complicada Mas eu vou te matar sorrindo Tá entendendo? Eu vou dizendo, eu vou te matar Eu to armado, não vai desarmar Patatino, ratatá É, você é cuzão Porque eu sei que você não faz improvisação Tudo bem, até porque eu sou um bom É que ratatá é pokémon, até pokémon evolui, você não O que você rima se proceder Parece que bebeu e quer dar um PT É, eu vou te dizer, eu vou te dar uma rima na fé Depois dessa eu bato esse mané Pode chamar que é a bruxa de blé Ah, mas tudo bem, você não fez o free Até porque eu vou além, você não faz o free Sabe o porquê? Que você não é MC Se você bebe, você vira alcoólatra Até eu viro rocli Ai, mano, se fudeu Ou, 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 ou Aguenta, Derequinho Por isso, você se fudeu Ai, eu viro rocli Se você bebe, tu vira eu Tá entendendo? Eu vou te dizer, não vê, você é ligeiro Eu que sou o rocli Vamos tirar o peso do terceiro Não, vai se fuder Até porque você não tem a fé Até porque você é verme Tá embaixo do pé Sabe o porquê? Que você é uma manã Eu prefiro me transformar em você Não, você é só um nó e ela dá praça da fé Mas hoje você toma um pau Depois que você perdeva a joelha na catedral E vai falar assim, assim, assim Deus me perdoa por ser MC ruim A sua rima cansa Porque Deus me fez Imagem e semelhança Cê sabe que eu te mato Você que reza no trilho Vai vender pro sabugo E a joelha no milho Eita burra Vencendo 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 Vamos lá Pra confirmar barulho Quem gostou das imagens de Dereck Diferentemente de barulho Quem gostou das imagens de Sabu Calma Dereck Sabu Vocês querem me fuder, me beijam Calma aí Vamos lá Levanta a mão quem gostou das imagens de Dereck Por favor Levanta a mão quem gostou das imagens de Dereck Já conta já Não, calma Vou baixar Levanta a mão quem gostou das imagens de Sabu 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 Deus se engrou Deus se engrou Deus se engrou Deus se engrou Aí vocês que pediram Levanta a mão nessa porra então Vem Teixeira onde na casa Ei 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 Mata esse cara na lesse 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 Calma aí, família Calma aí, tenta ligar e desligar Ih, está com a bateria naquilo Vira aí. Cadê a sua que tava no seu carro? Pega lá pra postar o beat. Pega lá pra postar o beat. Faz essa assim, faz essa assim que eu vou buscar. Chega, parceiro. Chega. Chega. Aê. A caixa acabou a bateria. O que você vai pegar uma mais? É, tem o carregador portátil. Uma ou menos ali. Não se eu nem sei, mas é... É muita coisa, rapaz. Nós tá aqui com o mano do beat e volta, certo? O bagulho é o seguinte. Qual que é o nome? Fala o seu nome aí. Pô, chinite. É o chinite. A gente precisa do silêncio de vocês. Porque é só gogó agora. Não tem classe a nenhuma, certo? Certo. Você quer batalha boa, grito o quê? Só quer. Com certeza. Não se escolhe o beat não. Aí. Aê. Uou. 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 Você é muito ruim. Infelizmente o seu freestyle não flui. Mas tudo bem. Faça improvisado. Eu sou xírio. Vou fazer o seu sangue circular ao contrário. Uou. Eu mando um hit. Mas eu tenho o oitavo sentido. Despertei o araya chique. Tá entendendo? Moleque, eu vim da favela. A caixinha parou. Eu te mato a capela. E sabe? Ô, Dereck. Você se fudeu. Falou que na batalha eu ia rezar pra Deus. Porque você mandou decorá-la demais. Perdoa ele, pai. Ele não sabe o que faz. Uou. 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 Oitavo sentido. Você não foi inteligente. Tem o oitavo sentido. Chega um morto na minha frente. Tem o oitavo sentido. Demais eu manjo. Você é o oitavo sentido. Morreu pro oitavo oujo. É. É. Oitavo, parceiro. Mas eu mando que agora você não foi ligeiro. Morri pro oitavo oujo. Eu matei ele, amigo. Depois eu voltei do quinto dos infernos do diabo vivo. Uou. Diabo vivo? Sério? Vocês ouviram isso? É. O diabo vivo, você é no inteligente. No colo do capeta que você seita no te dente. Uou. Aqui no dia a dia. Uou. 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 Aqui no dia a dia. Agora você quer falar essa cita pederastia. Eu já não tô entendendo de norte a sul. Parece o capeta ou meu zebu. Vai tomar no olho do... Ah. Se fudeu. Mas pera. Quem não copiava o Ben era eu. Faz o seguinte. Volta pra zona sul. E pega em proquizinho e fila no meio do cu. Uou. Parabéns, irmão. A sua maior rima é mandar um palavrão. Eu não compreendi o Benus. Minha rima é mais atlética. Isso que eu fiz agora chama licença poética. Uou. Uou. Eu mando palavrão. Você só fala palavrinha. Porque eu faço verso inteligente. Palavrinha no diminutivo. Combina com MC na minha frente. Quer que eu fale palavrão? Então desista. Palavrão te mato. Tu vai botar rindo na línguologista. Tá entendendo? É uma das rima é ilesa. Marca uma consulta. Pra tua língua presa. Língua inteligente. Até porque eu sou um cara mais pra frente. Porque eu mando verso. Eu sou frequente. Minha língua presa. Enquanto eu peço liberdade pra sua mente. Oi, pode fazer a sagacidade. Você tá falando não sei o que da liberdade. Mas você é burro preso na coleira da sociedade. Eu sou livre pra matar você com freestyle de verdade. Eeei, barulho pra essa batalha. Ae, só agradece mano. Vocês são foda. Muito obrigado. Valeu aí, rima. Ae, por onde de rima. Barulho, quem gostou das rimas de sabor. Diferentemente, Barulho, quem gostou das rimas de Dereck. Só pra confirmar. Sabu. Dereck. Deu Dereck, hein. Deu Dereck. Deu Dereck. Levanta a mão aí, quem gostou das rimas do Sabu. Beleza, vou baixar. Levanta a mão, quem gostou das rimas de Dereck. Ah, Dereck. Dereck, próxima a fazer. Barulho pro Sabu, família. Sabu. Sabu. Deu Dereck. Deu Dereck. Deu Dereck.